Sofia Neves tem 34 anos e até há pouco mais de um ano esta designer de equipamento estava longe de imaginar que hoje passaria os dias a criar bolachas na sua própria empresa. Tudo começou em fevereiro do ano passado quando começou a ter falta de trabalho e resolveu dar um novo rumo à sua vida. Sou designer de equipamento e trabalhava como freelancer e numa altura em que começou a crise da construção e comecei a ter menos trabalho comecei a pensar noutro tipo de projeto, de atividade, de início relacionado com a minha área mas depois numa conversa de café com uma amiga minha que já fazia bolachas surgiu uma ideia de lhe propor fazermos um projeto com pés e cabeça Entretanto, começámos as duas então a desenvolver receitas, fizemos uma pesquisa, alterámos ingredientes portanto, criámos as nossas próprias variedades de bolachas e como tínhamos visões diferentes de negócio, houve uma altura em que nos decidimos separar e eu avancei sozinha com este projeto das bolachas da Sofia. As bolachas ganharam fama e neste momento já estão à venda em 17 lojas gourmet em todo o país. Sofia continua a fazer alguns projetos na área do design mas diz que já não era capaz de deixar de fazer bolachas. Eu continuo a fazer alguns projetos, como aparecem, de mobiliário, de móveis de cozinha principalmente mas já não deixava as bolachas para trás porque realmente está muito mais gozo este trabalho de estar na cozinha de fazer as bolachas, de comunicar com o público, de fazer contactos do que propriamente estar ali sentado em frente ao computador já não é um trabalho para a minha forma de estar hoje em dia já não me iria preencher. A crise foi também um mote para um casal de reformados abrir uma empresa de bolachas artesanais no Conselho de Ilhavo. Daniela e Vítor Silva, ela uma antiga doceira e ele um engenheiro eletrotécnico começaram a ter dificuldades económicas e decidiram deitar mãos à obra e criar o seu próprio negócio. Eu já estava reformada do Saria já há muito tempo e acontece que, por causa da crise, as coisas não estavam muito bem, meu marido reformou-se e entretanto o ordenado era muito mais pequeno do que aquilo que nós estávamos habituados e é uma casa com muita despesa e vi-me obrigada a entrar algum dinheiro de alguma forma então foi aquilo que eu sabia fazer, não é? E nunca me tinha metido a fazer bolachas e pronto, acho que resultou. Todo o fabrico é manual e a cozedura é efetuada em fornos elétricos tradicionalmente usados nas cozinhas domésticas. Pelas mãos da experiente e talentosa doceira saem 13 variedades de bolachas algumas das quais em sabores complexos como gengibre, alfarroba, batata doce ou cerveja. Comecei com as da aveia, da aveia de integral, foi, foi. Que ao princípio teve muito êxito, não é? E pronto, e foi assim, foi surgindo. E iam surgir porque de tempos a tempos eu também tento mudar, não é? E vir com bolachas novas, acho que é importante. Porque depois também começa a saturar o mercado, não é? Porque são sempre as mesmas. Mas há umas determinadas bolachas que essas vendem-se sempre. Muito bem, muito bem, que são as de cerveja. Porque dão muito trabalho e nem toda a gente as quer fazer, não é? O marido de Daniela Silva diz que não é difícil gostar destas bolachas porque são fabricadas com amor.